Música Olá, muito boa noite. Está no ar o Momento do Mercado, um espaço da TV em Tempo para divulgar aquelas empresas que estão investindo no nosso estado e fazendo a economia girar. Nessa noite a gente recebe o gerente das lojas, o Sonho de Luxo, André Paiva. Muito bem-vindo aqui com a gente. Boa noite, André. Obrigado, boa noite, Marcela. Desde já a gente agradece a participação. Olha, a Sonho de Luxo é uma nova empresa, mas já com bastante destaque. Conta um pouquinho como é que surgiu o empreendimento. Sim, a Sonho de Luxo é genuinamente amazonense, os idealizadores da empresa é o Xavier e a Valéria Bezerra Tavares. A primeira loja nossa, o primeiro empreendimento foi em dia 10 de outubro de 2013. Daqui a mais uns dias está fazendo 4 anos no mercado. Olha, hoje a Sonho de Luxo já está em 3 pontos diferentes de Manaus, fazendo barulho. Isso, exatamente. Hoje estamos em 3 locais. Temos no iShop Sonho Zé, DB Ponta Negra e também temos no Suma Uma. E estamos vindo com uma filosofia diferente de atendimento, algo bem inovador na qual é necessário para o mercado. Esse é o slogan da Sonho de Luxo, é o atendimento dos sonhos. E muita gente aqui, clientes até nós mesmos aqui da TV em Tempo que vamos lá, a gente vê que vocês têm todo um treinamento especial. Essa área de recursos humanos é prioridade na Sonho de Luxo? Com certeza. O produto, eu acredito que toda loja tem, todo empreendimento tem o produto. Mas o que nos faz diferente é o atendimento. E para isso é gerado reuniões, palestras, justamente em cima do atendimento. Algo que no caso a gente vê que é algo precário em Manaus, algo que é necessário, na verdade. E não poderia ser diferente a gente fazer um atendimento de excelência, um atendimento que tem... São pequenos detalhes que fazem a diferença. É um muito bom dia, é tratar o cliente pelo nome, é servir uma água, é ser cordial, é ser aquilo que a gente precisa ser. Atencioso, né, André? Porque às vezes a gente chega num lugar e a pessoa nem olha para você, né? Isso, e não assim de uma forma de demagogia, mas sim de verdade aqui, porque assim, a gente tem que entender primeiramente que somos nós que precisamos dos clientes, não os clientes de nós, é totalmente diferente. E a gente percebe que em algumas situações, em alguns empreendimentos, que não é dessa forma que funciona. Então a nossa filosofia principal é essa, é o atendimento em excelência, é tratar o cliente como ele deve ser tratado, da melhor maneira possível. A gente falou de serviço, falou de cliente, agora o produto. Qual é o carro-chefe do sonho de luxo? Olha, hoje o nosso carro-chefe é sapatilha e rasteirinha. A gente procura ter a estética, o conforto, a qualidade com preço também acessível. Mas o carro-chefe hoje, na mulherada, é sapatilha e rasteirinha. A maioria das mulheres não quer então estar mais no salto. Todo mundo lá embaixo, é isso? Também. É preço acessível e conforto, né? Hoje a sapatilha, a rasteirinha é algo casual, é algo para o dia a dia, você combina com vestido, bermudinha, calça. O salto tem as suas ocasiões, também fica muito bonito, mas depende da ocasião, depende do momento. Sapatilha com certeza e rasteirinha hoje é carro-chefe na nossa loja. Mas tem escarpão, tem outros produtos também. Eu e outras jornalistas aqui da TV em Tempo a gente usa e sabe da qualidade. Agora, a pergunta é sempre essa, né? O nosso estado tem um diferencial, é muito úmido, né? E até os sapatos, se não forem feitos com qualidade, eles descolam, né? Tem uma série de senões aí nesse mercado de sapataria. De onde é que vem os sapatos da Sonho de Luz? Hoje o nosso principal fornecedor vem do Ceará e também tem uma fábrica no Rio Grande do Sul. A qualidade, ela tem que ser juntamente, com certeza, com o conforto. Mas a qualidade, devido a isso que você falou, devido ao calor, é primordial. Então tem que ser feito um produto com uma qualidade diferenciada, com acabamento diferenciado, com conforto também, que é muito importante. Agora, André, setembro praticamente já acabou, né? A gente está entrando em outubro e lá vem o Black Friday. O que tem de novidades aí? Olha, o Black Friday promete esse ano. A gente vai ter muita coisa legal, os preços muito acessíveis. E vai ter produtos com até 70% de desconto. Então é imprescindível você comparecer na nossa loja Sonho de Luxo, localizado no AIDB Ponta Negra, isso uma a uma. Agora é Black Friday de verdade, né? É desconto de verdade, né? Olha que povo está te assistindo. Como muita gente brinca, né? Não é o Black Friday, é o Black Friday verdadeiro. Exatamente, com certeza. A gente só traz aqui empresas sérias que divulgam e cumprem realmente as suas metas junto ao consumidor. Aí, claro, passou o Black Friday, começa fim de ano. Eu queria te perguntar assim, mesmo com esse ano de crise, a Sonho de Luxo, por exemplo, vai investir em novas contratações, né? Que era tão tradicional no nosso comércio. Muita gente esperava essa época para ter aquela primeira oportunidade de emprego, as contratações. Como é que fica essa parte de recursos humanos, contratações principalmente, na sapataria Sonho de Luxo, visando o fim do ano? Marcela, para nós, para o final do ano, as expectativas são muito grandes. A contratação, a gente está numa expectativa de triplicar, porque nós acreditamos sim que o final do ano vai ser excelente. Tanto que a gente comprou bastante novidade, muita coisa legal, a quantidade aí bem grande e a gente conta com vocês, clientes, para comparecer na loja Sonho de Luxo. Tem 34? Porque tu sabe que o meu pé é pequeno. Tinto. Obrigada, viu, André? Mais uma vez, sucesso. Aí eu conversei com o André Paiva, que é um dos gerentes da rede de lojas do Sonho de Luxo, especializada em sapatos. Esse foi o Momento de Mercado, um espaço para você conhecer e estar fazendo a nossa economia movimentar apesar da crise. Uma ótima noite para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho